Irmãos, vocês já repetiram, já falaram, declararam com os seus lábios que vieram buscar a quem? Jesus, não foi? Então, repete-se comigo, eu te busco, eu te procuro, ó Deus, no silêncio, sei que tu estás. Agora, repete-se comigo, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Aleluia, a missão de tu, ó Deus. Aleluia, a missão de tu, ó Deus. Agora, espero te ver dela também, por isso que eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te 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 quero ouvir tua voz. O amor está O tempo, nada pode viver E eu vou encerrar O que você quer dizer Se eu sinto o que é Eu quero ouvir uma voz Se eu sinto o que é o ar Eu quero ouvir uma voz Eu quero ouvir uma voz Se eu sinto o que é o ar Se eu sinto o que é o ar Eu quero ouvir uma voz Se eu sinto o que é o ar Eu quero ouvir uma voz 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 Glória a Deus Aleluia Eu quero ouvir uma voz Eu quero ouvir uma voz Eu quero ouvir uma voz Te vejo só remar de viva Te vejo só de beijo pelo igual Te vejo só com barandá Te volte w First Star Te vejo só remar de viva Te vejo só de beijo Vem se voar Vem se voце Vai pegue Te vejo só mais A nossa luta de um homem, se tem por essa vitória, o nome não, não desistirão, se tem a fé, a fé de abalão. O que eu lhe, e quando há, a nossa luta de um homem, se tem por essa juíza, o nome não, não desistirão, se tem a fé, a fé de abalão. O que eu lhe, e quando há, a nossa luta de um homem, se tem por essa juíza, o nome não, não desistirão, se tem por essa juíza, o nome não desistirão, se tem por essa juíza, o nome não desistirão, se tem por essa juíza. Amém. 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 Aleluia.